Olha só pessoal, vou fazer um tour aqui de 15 minutos, vai ser nessa rua aqui, rua L, que é no setor laranja no Moda Centro, lá no finalzinho, acredito que eu consiga fechar o finalzinho aqui, deixa eu girar pra cá pra vocês olharem pra minha cara. Pessoal, primeiramente, obrigado por vocês me seguirem, vou dar o like em todos os partais que eu coloco aí, vou deixar comentários, pessoal, peço que vocês se inscrevam nesse canal, pra vocês poderem ser atendidos, muitos pedidos chegam até mim, eu termino não entregando, porque eu não passo durante o meu roteiro. É, Toritama, Feira e Região, Feiras de Pernambuco, seu fornecedor aqui, Sala de Costura, Mônico e Bento, Santa Cruz, Feira Digital, Zé Burgos, Blogueirinho do Atacado, e também Marcos de Toritama e Região, da Volta Atual. E fornecedor hoje no Caixa Dão, que é o canal que eu comando lá, e aqui no Inchal Santa Cruz, que eu comando aqui no Moda Centro, então, vamos ganhar dinheiro, não é isso? E vamos divulgar. Pessoal, vem comigo aí nesse time, de 15 minutos, e vamos ver o que é que a gente vai trazer. A variedade vai ser enorme, fica comigo aí que vocês vão se dar bem. Olha só aqui, olha só, muito bonito aqui, mas o dono já saiu. Pessoal, na verdade, já tá muito tarde, já é mais de 3 horas, e eu sempre chego aqui pra fazer os vídeos a partir de 11 horas da manhã, já é muito tarde. Os outros meus companheiros, eles estão aqui dentro de 5 da manhã, a grande parte já tá aqui. Aí tem todo o cardápio pra oferecer a vocês. Olha só que bonito aqui, olha só essas calças, excelente, muito bonito. Show de bola. Vestido aqui, ó, excelente. Deixa eu ver aqui com calma pra gente observar. Olha só que lindo aqui, excelente. Show de bola mesmo. Cadê a mãe daqui? Mãe tá não, hein? Oi, eu de casa. Hello? Tem não, pessoal, o pessoal não tá aqui não. Pessoal, quem quiser vir aqui, ó, o endereço é isso aí, tá bom? É, setor laranja, no Madacinho de Santa Cruz. Então, vamos seguir. Eu queria mostrar pra vocês, mas não foi possível. Olha só a variedade de brusas aqui. Muitas brusas. Muitas brusas. Não tem o contato aqui, mas tem o endereço. É, setor laranja, rua L, boxe 992. Então, tá aí. Olha só, pessoal, aqui. Tudo moda fitness aqui, ó. Excelente. Bem bonito, bem legal. Olha só. Se quiser vir aqui, pessoal, o setor é este. Pegaram? Show. Bora seguir aqui. Nossa senhora, olha só que coisa mais linda aqui. Essas lingerias, que bonito, gente. Nossa, eu amei essa cor aqui. Bem bonito mesmo. Pessoal, realmente, com um vestuário desse, fica impossível você, mulher, ficar tênis nesse vestuário. Não fique, não. Olha só os baby dogs, o espetáculo aqui. Muito bonito demais. Você vai ficar mais linda, mais linda, mais linda, cada vez mais. Olha só. Pessoal, não tem vergonha não. Liga pra gente aqui. Compra com a gente pra tu ficar bonita, cada vez mais. Olha só aquele show de bola. Cadê o contato? Se é um contato, se é um contato, pessoal. O telefone é isso, a ela e o box é o que tá aí, o setor laranja. Esporte fino aqui, pessoal. Esse aqui, esse aqui, esse aqui a gente tem um cartão. O cartão tá bem aqui? Ah, tem tudo aqui. Olha só. Vocês estão interessados nessa mercadoria? É um tecido diferente, pessoal. Estima. Jeans Ué, pessoal, nossa marca aqui. Olha só. Short lindo aqui, calças bonitas. Muito excelente. Show de bola aqui. E o contato, pessoal? O contato é bem esse aqui, ó. O patrão teve... O patrão deixou aqui a nossa marca aqui. Este, 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 o mar diz o é, este, o mar diz o é. Acho que é isso. Não perdoa aí, pessoal. Olha só. O pessoal vai lá no Instagram da turma, segue a turma lá e pede essa mercadoria. Aqui é onde seu preço não, mas você manda um oi lá no zap e eles vão responder. Eles têm uma equipe pra responder vocês. É, setor laranja, rua Helio, box 7880, fábrica em Surubim, Pernambuco. Então, tá aí a informação. Liga pra gente. Deixa eu girar. Chega de bola, chega de bola. Olha só, acho que a gente deixou de bola aqui. Bem legal. Olha só, acho que a gente deixou de bola. Deu de bola aqui também. O contato, o contato, o contato, o contato. Cadê o contato aqui? Pegou o telefone, pessoal? Então, liga ou vai lá no Instagram da turma. Achei aqui. Aqui não é fazer negócio. Os camisezinhos aqui pra senhoras. Olha só, uma coisa que tem a outra. E meto um chua pá. Ô mãe, qual o valor dessas brusas, mãe? O valor dessas brusas. Quinze reais. Olha só que maravilha. Pessoal, apenas quinze reais aqui, ó. Uma mais linda do que a outra. E tem meto um chua pá. Ô mãe, que tecido é esse, hein? Que o pessoal trabalha? Viscose, hein? Qual o valor desse vestido bonito? O valor do vestido? Vinte e cinco. Olha só, pessoal. Excelente aqui. Muito legal. Bem bonito mesmo. Show de bola mesmo. Quinze e vinte e cinco, pessoal. Mãe, deixa o cartão passar o número pro pessoal. Ok. Olha só, pessoal. Nosso contato tá bem aqui. Suelen. Brusas, vestidos, plus size. É, oito e um Pernambuco, nove na frente. Oitenta e dois, vinte e três, setenta e quatro, quatorze. Moração, Santa Cruz, setor laranja, rua L e o box aqui, cinquenta e oito aos setenta. Então tá aí a oportunidade. Obrigado, viu, mãe? De nada. Valeu mesmo. Show de bola, pessoal. Precinho ótimo demais. Quinze e vinte e cinco vestidos. Bom, muito bom. Excelente. Aqui é uns vestuários diferenciados. Olha só, aqui é outro. Outro setor, né? Outro. Outro nível. Outras de creche, né, pessoal? Diferenciado. Tudo. Olha só, tão legal. O dono não está aqui, não, pessoal. Vende... Ah, é o box. Está vendendo o box. Não há roupa. Cadê o contato? Não, não temos o contato, pessoal. Pessoal, olha só aqui em cima, pra vocês. Se vocês gostarem dessa mercadoria e desejam comprar aqui, alguma mercadoria que vocês viram, vocês vão vir pra esse box setor laranja, rua L e box cinquenta, tá bom? Então é isso. Olha, olha, coisa muito bonita aqui. Excelente. Foi de bola. Está vendo que show, que show espetáculo. Bem bonita mesmo. Olha só que lindo aqui. Com show a parte. Aqui a gente tem o telefone. Doce de leite é a moda. Já mata. O telefone, pessoal. Cadê o telefone do meu carro? Se quiser vir aqui, pessoal. Setor laranja, box quarenta e oito. Estou sem o telefone. Então eu fiquei no centro do telefone. Olha só que lindo. O que coisa mais linda é vocês aí de São Paulo, lá do Braz, das grandes capitais aí do meu estado. Bahia, Minha Gerais, Mato Grosso. Em geral, o sul inteiro. O nordeste inteiro. Quando você vê essa mercadoria aqui. Eu estou ligado, pessoal. Você fica com água na boca. Eu também sou apaixonado com as belezas da natureza do sul. Eu tenho a vontade de estar lá naqueles pastos verdes. Cavalhando no meu alazão. Olha só que lindo aqui. Muito bonito. Olha só o show aqui. Sempre muito show atuado. Pessoal, eu quero que vocês vejam isso. Olha que diferente. Diferente de tempo. Pessoal, eu acho que eu achei o cartão. Tomara que seja. É sim. Achei o cartão aqui em cima. Nossa marca é essa aqui. Malandrinha, pessoal. Modas. E o contato está aqui. Olha só. Pessoal, vocês vão lá no Instagram da turma. Segue a turma lá, tá bom? Dois endereços. Altas horas e aqui no Moda 100 Santa Cruz. Olha o zap da turma aí. 81, Pernambuco. Na frente, 91, 10, 50, 12. Liga e pede, pessoal. Manda um oi que a turma vai explicar a vocês. Detalhe por detalhe. A mercadoria é muito bonita. Manda um oi, pessoal. A turma vai atender vocês. Olha só que coisa ali. Viu de modelo. Um tecido diferenciado. Um charme a mais aqui. Se vocês querem coisa diferente, está aí. Diferente. É nada. Eu não acredito, pessoal. Olha só. Só para aqui. R$10,00. R$10,00. R$10,00 aqui. Eu não acredito, meu pai. De novo, tem um cartão assim. Pessoal, o telefone. Tem esse telefone aqui. Acredito que seja o PIX. Então, vocês ligam e conversam com a turma aí, tá bom? Dá para pegar o PIX, mas também é o Zap daqui. É 81 Pernambuco, 9 na frente. 73070164. Renata Maria Gonçalo de Lima. Confita. É a marca. Então, segue aí. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Show de bola aqui. Vai chegar por aqui. Bem legal. Eu quero a picanha, rapaz. Pessoal, olha... O Grosso agora chega aí. Agora, filóso. Pessoal, brincadeiras à parte, pessoal. O pessoal estava rindo aqui, eu não aguentei e fomos juntos. Pessoal, olha só que lindo aqui. O nosso negócio é aqui, pessoal. Cada um fica ao seu lado, cada um rezendo, derrindo. Que vale a se divertir, pessoal. E estamos todo mundo num barco, não é isso? Olha só que lindo aqui. Ô, mãe, o valor desses conjuntos, mãe? Tá de quanto? Os conjuntos está de 15 reais. 15 reais? É, 14 na tacada. Olha, pessoal. 14 na tacada. Mas essa tacada é a partir de quantas peças? 10. 10 peças? 10 conjuntos, cara. Pessoal, 10 conjuntos. 14. A gente desce para 14. Olha só que bonito aqui. Simplesmente um show a parte aqui, ó. Bem legal. Tá vendo que show? Tá vendo que bonito? Se fosse você eu ligar, rapazinha, não teria tempo não. Então, vamos deixar de conversa aqui e vamos pegar o cartão. Ô, mãe, esse é o seu cartão, hein? É. Pronto. Ô, mãe, que tecido é esse, ela trabalha? É malha de algodão, filtro e moletinho. Boletinho? Pronto. A numeração dela vai até quanto? Veste até quanto, a molecada? O PP, que veste de 1 até o G, que veste até 7 anos. Pronto, show. É excursões transportadoras, né, mãe? Sim. Pronto, excelente. Então, pessoal, tá aqui, ó. Vocês viram a informação? Cida Alves, Alana. Telefone 819 na frente, 9146-7918. Pessoal, setor Laranja, rua Hélio, Box 22 e 24. Então, tá aí a informação. Obrigado, mãe. Pessoal, olha só. Deixa eu ver onde é que nós vamos terminar. Tá no finalzinho aqui, ó. Ele deu 15 minutos aqui. Olha só, segura, viu? Muito legal, assim. Muito legal mesmo. Show de bola aqui. Muito legal aqui. Show de bola. Olha só, excelente. Entendeu bom? O dono tá aqui. Ô, meu pai, essa mercadoria, pai, é do senhor. Oi? É do senhor essa mercadoria? Saiu, fogaleu. Tá de quanto esses bruxos, sabe dizer? Doze reais e as pequenas de dez. Ah, beleza. Doze reais, pessoal. Já chega. As pequenas aqui de dez reais. Então, tá aqui a nossa marca. A nossa marca é essa. Tava aqui em cima, acredito que seja. E as minhas modas femininas, vocês vão entrar em contato com ele. Olha ele aqui, o vídeo já terminou, pessoal. Tá bom? Tá aí, bateu. Tomara que resista, que já atrapassou os 15 minutos e quando atrapassa ele não resiste. Tomara que ele resista, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais.